Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som raiar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Gustavo Lima e você E você joga no Brasil e vai nascer Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada